Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Então certamente já sabem por que eu tô falando abaixo Porque eu recebi um comentário na minha DM do Insta no vídeo passado Dizia que eu tenho que passar a falar mais alto Certamente é aquela pessoa nova no meu canal E assim, se é bem-vindo, bem-vindo, se tá vendo esse vídeo agora Mas eu falo alto é só porque eu tô gravando vídeos muito tarde Então tem que começar a falar mais baixo E não esqueçam que essa semana saiu vídeo 3, dia segunda, quarta e hoje sexta Com o canal da Gabi Paiva A Gabi teve uns probleminhas em postar o vídeo de quarta-feira Mas passem lá no canal dela pra continuar a ver Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais que estão aqui Deixa o like nesse vídeo, subscrever o canal, compartilhar Que estamos com uma meta de 700 inscritos E o vídeo de hoje será recomendando 8 canais angolanos E ela vai recomendar canais brasileiros Eu vou recomendar canais assim Não aqueles altos, né? Canais que começaram agora, começaram há um bom tempo Que alguns eu vejo, outros eu recebi por indicação vossa Que eu pedi no meu Insta lá pra deixarem Isso Acho que é só isso que eu tenho a dizer Agora é gravar lá com os seus inscritos Que eu vou estar deixando aí prints dos canais deles, né? Pra vocês irem lá E o link do canal de todo mundo estará aqui na descrição Então lê a descrição Que pra quem quiser e não estiver encontrada assim pesquisando É só clicar no link e ir até o canal Descreverá lá O primeiro canal é o canal da Priscila Elizabeth A Priscila na verdade já estudou comigo Mas agora já não estuda E assim, eu descobri o canal dela há pouco tempo Assim, acho que faz um mês que eu descobri o canal dela E assim, eu não tenho muito conteúdo Mas eu gosto dos conteúdos que eu tenho lá por agora Não sei se ela tá com o canal parado propositadamente Ou se há algum motivo Mas bora lá se inscrever no canal dela Que eu gosto dela E eu já falei muito com ela Essas cenas E eu acho que o canal dela é bom Pelo que tá lá O segundo canal que eu tenho a recomenda pra vocês É o canal da Angulana Acho que muita gente conhece esse canal Que esse canal tá com mil e tal inscritos Eu particularmente não sou inscrita nesse canal Porque Não sei Acho que não me identifiquei muito com o conteúdo Mas pra quem gosta de Um canal assim fora do lifestyle Que é o meu Aquele canal eu super recomendo Então passem lá Pra ver então meu canal da Angulana O próximo canal é o canal do Hermen Aguiar O Hermen é um amigo meu Que eu deixei a caixinha lá pra vocês recomendarem Ele fez o que? Eu não tinha dito, será pra quê? Mas ele recomendou o canal dele Boa Hermen Então eu super recomendo que eu seja do canal dele Ele tinha dois canais Apagou um E agora que foi pra Lisboa Começou outro E falando em Lisboa Ele é youtuber angulano Mas de momento Ou de momento não Moro em Portugal agora Mas não se esqueçam de passar lá Que ele tá começando o canal do zero Então ajudem a bater os 100 inscritos Por favor Acho que com os meus inscritos que vão sair desse vídeo Por favor ajudem a bater quem tá muito próximo E se inscrevam lá nos comentários dele E se inscrevam lá nos comentários dele Uma hashtag que vieram por mim Vieram pela cara Que eu vou ficar feliz Que eu vou lá nos vídeos dele conferir Se vocês comentaram O próximo canal é o canal da Anessa Miranda Eu não sou inscrita nesse canal Só conheci esse canal hoje Por indicação dos meus seguidores Não tinha noção Não fazia ideia do canal dela Nessa Miranda Mas vi um pouquinho dos vídeos dela Assim Não tenho feedback pra dar Nem positivo Nem negativo Só neutra Mas enfim Como eu só tô aqui pra recomendar canais Pra conhecer um pouco mais Canais angulanos E etc Então passei lá no canal dela também pra ver O próximo canal é o canal da Ernestina Guilherme Eu sou inscrita nesse canal Já vi o canal da Ernestina algumas vezes Tô sempre lá dentro de algumas coisas que ela posta Vejo os vídeos nocentes dela e tal O canal dela é uma mistura de lifestyle Com alguma coisa que eu não sei que dá O canal da Ernestina E é isso Passei lá também pra ver que É bom O próximo canal é o canal da Jafeto Monteiro A Jafeto Monteiro É minha amiga Pra quem não viu o vídeo Que eu fiz uma collab com ela Vou deixar aqui na descrição Um vídeo da collab com a Jafeto É a única youtuber angolana Que eu já fiz collab E agora tô a fazer com a Gabi Que é brasileira Mas enfim A Jafeto ficou um pouquinho parada Então ela tá um pouquinho sem postar vídeo Talvez ela faça um vídeo a explicar Por que que ela ficou ausente Então enquanto ela não postou Vamos pro canal dela ver É isso Ela tá com uma 700 inscritos Tal como eu Então nos ajudem Por favor A bater 700 inscritos Que é muito importante Pode ser até final de agosto Final de setembro Por favor O próximo canal É o canal da Mona Lisa Jorge Eu conheci esse canal Por intermédio da Jafeto Não Ela não me indicou Eu basicamente encontrei O canal da Mona Lisa Num vídeo da Isa E você Que é um canal brasileiro E neste canal Neste comentário dela Eu fui direto pro canal dela Encontrei a Jafeto Nos comentários dela E aí eu me inscrevi no canal E vi que a ver É uma das poucas youtubers Fora Jafeto Que eu faço É um canal de lifestyle Igual o meu Por isso Eu gosto do canal delas Porque assim Os nossos conteúdos Parecem E eu gosto de canais assim Lifestyle, né Porque eu peguei Uma ideia ou outra Entendei O próximo canal É o canal do Orfeu Cardoso Assim Pra quem gosta De uma boa comédia Vão lá pro canal do Orfeu Ele bate 5 mil inscritos Há pouco tempo Então Passem lá no canal dele Que é muito fixe Pra quem tem o meu Whatsapp Vê que eu posto os links Do canal do Orfeu Lá no meu estado Quando ele lança vídeo Mas enfim Eu acho que é um canal Que muita gente já viu O vídeo dele Provavelmente no Instagram Ou no TikTok Mas não sabe o que é ele Então Passem lá no canal dele Que eu acho que vocês vão gostar Eu gostei, né Eu particularmente gostei Do canal do Orfeu Não tô a dizer isso Por ser um amigo meu Mas Porque é verdade Então Passem lá no canal dele Já vão gostar E por fim O último Não menos importante É o canal do Zendro Andrade Que Pra quem gosta Do gamer Vão gostar Do canal do Zendro Que é Quem gosta de jogar Fortnite E suas cenas É o único canal Do gamer Que eu tô inscrita Não tô inscrita Só porque ele é meu amigo Não pensei mal Tô inscrita Porque Quando eu queria Baixar Ou jogar Fazer o vídeo Tentando jogar Free Fire Eu fui pro canal dele Pra ver alguns outros jogos E só encontrei Fortnite E aí Depois eu me inscrevi E ficava um pouquinho Do canal deles E é o último Mas não menos importante É só que Nadie está ali É o último Enfim pessoal Chegamos ao fim De mais um vídeo Esse vídeo Não tá muito Muito complexo Mas eu espero Que ele bata Pelo menos 8 minutos Porque é importante Ter 8 minutos De vídeo Deixem muito like Nesse vídeo Subscrevam o canal Compartilhem Sigam as minhas redes sociais Não esqueçam Que estamos com a meta De 700 inscritos E eu fiz esse vídeo Para conhecerem Mais canais angolanos Para não nos apegarmos Só ao que é internacional O que é internacional É bom Eu vejo muitas canais Internacionais Mas peguem um pouco Mais de ondas Angolanas Que eu sei que vocês Também vão gostar E é isso Temos que começar A valorizar um pouquinho Mais o que é nosso A nossa cultura Muito influencer É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de passar No canal da Gabi Um beijo Até o próximo vídeo Tchau